Oi pessoal, bem-vindo ao canal Rodrigo e os Livros e hoje, dando finalmente prosseguimento ao projeto de séries e sagas de 2017, eu vou falar com vocês sobre A Caverna de Cristal. Bom, A Caverna de Cristal é da autora Mary Stewart, ela fez uma trilogia que vai contar as lendas arturianas pelo ponto de vista do mago Merlin. Então nesse primeiro volume aqui, nós vamos acompanhar a infância e até o início da vida adulta do Merlin. O Merlin é filho da princesa Niniane, só que a identidade do pai dele é desconhecida. A princesa, ela se recusa a falar, então todo mundo acha que ele é um garoto estranho, porque ele é muito quieto, muito na dele, ele é bem inteligente. E por ter traços físicos bem diferentes do restante dos habitantes ali do reino, ele acaba sendo taxado como filho das trevas. Como eu disse, o Merlin é extremamente inteligente, então desde cedo ele procura, como ele é um garoto diferente, não está muito ligado naquelas brincadeiras das outras crianças. Ele sempre fica no canto dele, percorrendo ali todos os cantos do palácio. E além dele ter alguns sonhos premonitórios, algumas visões, ele sempre está escutando as conversas dos poderosos ali do reino. Então ele é muito bem informado sobre tudo que está acontecendo, coisas que uma criança não devia saber. Então ele se esgueira pelos cantos do castelo, ouvindo todos os planos dos reis, dos cavaleiros, e claro que ele vai usar essas informações em benefício próprio. Apesar do Merlin fazer parte da linha de sucessão ali do trono, ele é uma criança renegada. A mãe dele quase não tem contato com ele, e ele começa a perceber que várias pessoas não querem ele ali no reino. Ele então acaba começando a ter aulas com um instrutor, onde ele vai aprender grego e outras línguas. E ele ocasionalmente foge dessas aulas, e é numa dessas fugas que ele vai encontrar uma caverna com uma parede de cristal. E nessa parede ele vai ter algumas visões. E é aí que ele conhece o Galapas, que vai ser realmente o tutor dele, que vai ensinar ele sobre medicina, cura, sobre alguns tipos de magia, e vai instruir ele pra começar a ser o grande mago que ele vai se tornar futuramente. Porém, com a morte do rei ali no reino onde o Merlin vive, ele vai ter que fugir, porque ele sabe que as pessoas não querem ele ali, e vão fazer de tudo pra matar ele. Ele acaba fugindo, e vários eventos vão levar ele à presença do Ambrosius. E esse Ambrosius vai ter um papel muito importante nos acontecimentos futuros. O irmão mais novo do Ambrosius é o Uther, que vai se tornar o rei Uther Pendragon, que vai unificar ali os povos, e é daí que vai surgir o Arthur. Então o Merlin vai começar a ter noção do papel importante que ele tem no desfecho de toda essa história. Mas pro final do livro vão aparecer alguns personagens que eu pelo menos já conheço das Brumas de Avalon, que é a Igraine com o marido dela, o Uther, e o Merlin vai começar a colocar a mão ali nos eventos, e dar uma forcinha pra que tudo isso se resolva, pra levar o Uther até o trono do rei. Ele é um livro de quase 500 páginas, e que tem um início bem devagar, então você tem que se forçar um pouquinho pra vencer ali o primeiro terço do livro, até que as coisas comecem a acontecer. Pra você que gosta de aventura, dessa história do rei Arthur, vale muito a pena você ler. Tem vários autores que fizeram as lendas Arthurianas, eu já li As Brumas de Avalon, onde a história é contada pelo ponto de vista da Morgana, eu tenho essa trilogia de Merlin, e também tem uma trilogia do Bernard Cornwell. Então pra você que gosta desse tipo de aventura histórica, essa aqui é uma ótima pedida, vale a pena. Assim que eu sentir uma saudade desse tipo de livro, eu vou voltar e pegar o segundo volume dessa trilogia pra ler. É isso aí pessoal, mais um livro do projeto de séries e sagas concluído, finalmente, consegui dar andamento a esse projeto. Comente, compartilhe, se inscreva no canal, e até a próxima leitura.